A Câmara Municipal de UBAR, há 163 anos, trabalha e se dedica à busca da consolidação da força política e à promoção da cidadania. Conheça todas as nossas iniciativas e participe das reuniões públicas. Acompanhe o trabalho de nossos vereadores. Quanto mais você participa, mais UBAR se desenvolve. Acesse www.ubar.mg.leg.br e saiba mais. Câmara e você. Por uma cidade cada vez melhor. Vou conversar agora com o vereador Gilson Picapau. Ele hoje entrou com uma indicação, um requerimento, aliás, ao prefeito, para a realização de exames de acuidade visual aplicados pela Secretaria Municipal de Saúde na rede escolar do município. Seria para verificar as condições de acuidade visual dos alunos da rede pública de ensino. É isso aí. Eu, como vereador, participei do orçamento participativo lá na Ponte Preta, então várias reivindicações de mães, de alunos. Aí eu fui conversando com a Secretaria de Saúde, que é a do Cineia, que tem um programa de saúde na escola. Por quê? Essas crianças que vão para a escola para fazer o exame de oftalmo, triagem, esse exame de acuidade visual nas crianças. Porque vários alunos não estão prestando atenção, às vezes não estão enxergando direito e tudo. Então nós entramos com essa indicação aqui, perguntando à Secretaria de Saúde e ao prefeito quais são as exigências para a participação do exame. Após a verificação de algum problema visual no aluno, quais são os procedimentos a ser seguintes. E como os pais são informados, porque várias crianças, à vez, estão reclamando para fazer o exame de vista. E isso vai ser muito interessante para as crianças que participam das escolas municipais. E você também, e aí já dentro da área das empreiteiras que são contratadas pela prefeitura para terceirização de mão de obra, já chegou o seu conhecimento que uma empreiteira recentemente contratada já está atrasando os pagamentos? É isso mesmo, vereador? Ó, é isso aí. Eu fui procurado por alguns funcionários dessa empresa aí, Horizonte Service. Nós já entramos em contato com algumas secretarias. Algumas secretarias já notificou essa empresa para fazer os pagamentos desses funcionários. Por quê? Na passada, a Utopia, nós vereadores, junto com os colegas vereadores aqui, nós participamos, nós fomos às reuniões e tudo. A prefeitura, eu quero agradecer a prefeitura, acertou com todos os funcionários da Utopia. E essa agora, nós já estamos entrando em contato com as secretarias para que fazem o pagamento desses funcionários. A Horizonte Service, ela terceiriza funcionários para quais secretarias? O que eu fiquei sabendo aqui, que eu conversei com o líder do governo, é a Secretaria de Educação, Saúde e Obras. Tem outra secretaria, mas aí o que acontece? O secretário já notificou essa empresa para fazer o pagamento desses funcionários. Ou seja, você está no aguardo de uma solução. Estou no aguardo de uma solução. Isso aí, é o dever do vereador, é fiscalizar. E nós estamos fiscalizando. Palavras aqui do vereador Gilson Picapau, ele que está preocupado com mais uma empreiteira recém contratada pela prefeitura, que já está atrasando o pagamento dos funcionários. Eu vou começar agora com o vereador Antera Guiar. Ele hoje apresentou, entre indicações e requerimentos, uma moção de congratulações e aplausos aos funcionários da Copasa pelos serviços prestados na cidade de Bá. Você fez questão de destacar aqui os funcionários da Copasa, vereador? Embora você não concorde com o trabalho que a empresa está fazendo, né? Isso, Rocha. A gente tem que ver um lado, mas não falar do outro. Nós falamos da Copasa, que é a falta d'água na cidade. Porque você pode ver que a população, todas elas reclamam sobre a falta de água. Inclusive na parte alta. A parte alta está em 4, 5 dias, 8 dias sem cair água. Agora você pensa bem, chega aí um coitado que trabalha em uma obra, em um pedreiro, por exemplo, chega em casa tudo sujo de massa, abre o chuveiro e não está caindo uma gota d'água. Então, as pessoas que moram no centro, que é a pessoa que tem como tirar água, né? Chega, vai, busca água, compra água mineral e está usando, né? Se não tiver também, vai, pega um lencinho lá e passa também, está tudo bem, tudo certinho. Agora, quem mora na parte alta, que é um pedreiro, é uma pessoa que mora na roça, chega doido para tomar um banho e não tem água. É muito triste. E essa moção de aplausos hoje é para ficar bem claro que nós estamos contra a Copasa, pela admissão que a Copasa faz, não contra o funcionário. O funcionário trabalha muito bem, é sol, é chuva, tiver um vazamento, eles vão lá, foram buracos e não tem hora para eles. Inclusive eu precisei de um vazamento, estava vazando lá à noite, liguei para lá, tinha um cara de plantão, ele foi lá e me atendeu. Então, essa moção de aplausos é para os funcionários, que não tem nada a ver o que a Copasa está fazendo. Agora, você também, vereador, anda preocupado aí com os pedestres, você pediu a pintura de faixa de pedestres em frente à Escola Estadual Cesar Alvim, lá no bairro Santa Terezinha e até aqui em frente à Câmara Municipal, né? Isso, aqui em frente à Câmara, né, está precisando, porque onde tem muito trânsito, tem atravessando a frente para vir participar das reuniões aqui na Câmara, né? Às vezes tem a Escola Legislativa também, muitas crianças que vêm aqui na Escola Legislativa, na Câmara, e não tem uma faixa de pedestres. Aqui também é um lugar que precisa de uma faixa de pedestres. E lá na Júlio Alvim, lá no bairro Santa Terezinha, tem uma escola também lá que não tem uma faixa de pedestres. As mães chegam com os filhos, com as crianças, para atravessar, para ir na escola, tem que estar esperando os carros, né, passar. Então, os carros não tendo uma faixa de pedestres, não para. E é perigoso. Então, eu estou, então, com essa indicação aí, pedindo ao nosso prefeito, ao lado do Bem Ambiente, que mexe com isso, que põe uma faixa de pedestres de frente à Escola Júlio Alvim. Palavras aqui do vereador Andero Gomes de Aguiar, no encerrar da reunião ordinária da Câmara Municipal de UBAR, nessa noite do dia 11 de setembro. A Câmara Municipal de UBAR, há 163 anos, trabalha e se dedica à busca da consolidação da força política e à promoção da cidadania. Conheça todas as nossas iniciativas e participe das reuniões públicas. Acompanhe o trabalho de nossos vereadores. Quanto mais você participa, mais UBAR se desenvolve. Acesse www.bar.mg.leg.br e saiba mais. Câmara e você, por uma cidade cada vez melhor.